Salve, salve minha galera animal, eu sou o Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão ambiental muito triste que está acontecendo lá em Ilhéus da Bahia pois é, mas antes eu peço para que você dê forças ao meu trabalho, ajude a chegar cada vez mais longe como é que você faz isso? Me dando dinheiro? Não, é muito mais fácil, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e também aperte o sininho porque aí você recebe todas as novidades, a gente tem feito muito isso reviews de notícias animais ambientais como essa que você vai ver hoje também você pode ajudar o canal adquirindo e fazendo alguma compra no site da loja do Bicho Paulistano que fica sempre aqui embaixo na descrição também, de vez em quando aparece uma camiseta de um lado, do outro aproveita que está na pré-venda, tem a camiseta dele inclusive que está gritando aqui do lado que vai aparecer daqui a pouco, vamos ao caso desse vídeo o que está acontecendo é que lá em Ilhéus, na Bahia, uma cidade que tem altíssimo potencial turístico tem cruzeiros ali, tem litoral, litoral da Bahia, é um paraíso realmente milhares de periquitos, rei, ou jandaya coquinho, ou maritaca um animal que é o Eucitula áurea, porque maritaca é um nome muito genérico aqui em São Paulo pelo menos tem uns 3, 4 tipos de maritaca, porque são todos tipos de periquito vem cá, maritaca australiana, pronto, busquei aqui, maritaca australiana brincadeira, o Lóris bailarina, tá pessoal, esse aqui é o Lóris, bebezinho, o Steve ele tem Instagram também, é um dos meus embaixadores animais aqui nós dizíamos que maritaca é um termo genérico, mas o fato é que milhares de periquitos, rei aí estão morrendo lá na orla, lá no litoral, lá em Ilhéus, por que pessoal? aparentemente o governo da Bahia fez uma ponte ali para ligar Ilhéus a uma outra região e uma ponte que tomou muito cuidado inclusive com os manguezais, porque ali é uma região de muito manguezal, né, segundo o meu amigo o Pedro Jap, é ele que me passou aí a grande parte do material, grande parte das informações também para estar fazendo esse vídeo valeu aí Pedro, um abraço para você em consequência dessa obra eles iam fazer um embelezamento na orla trocando as amendoelhas, que são árvores que não são nativas, por espécies nativas aí parece que mudou-se um pouco a ideia e iam colocar apenas palmeiras enfim, a questão é que isso deve ter sido feito aí de uma maneira sem consultar nenhum biólogo, né, apesar de estar dentro dos trâmites legais, dos trâmites ambientais ok, isso não significa que a questão foi amplamente estudada e o fato é que milhares de periquitos rei, eles não estão conseguindo encontrar suas casas, eles não reconhecem as palmeiras como as suas casas, eles são animais aí rotineiros, são metódicos digamos assim então, para eles, eles não conseguem, é como se você chegasse na sua casa e tivesse lá um outro imóvel e você não reconhece aquilo, você fala, não, isso aqui não é meu, vou procurar a minha casa e isso eles ficam procurando, 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 disputando o território e eles acabam morrendo por exaustão e Léo não merece isso, um monte de periquito morto na orla, por causa de um erro ambiental então a gente pede para que você ajude a circular esse vídeo para aumentar a capacidade aí de mobilização, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo como é importante a gente ter sempre aí uma equipe de profissionais da área ambiental para prever esse tipo de coisa, né, porque era só fazer um levantamento de fauna ali da região e prever que isso poderia sim acontecer, visto que o conhecimento sobre essas espécies de psittacídeos, principalmente as que ocorrem em meio urbano já tem bastante, né, pelo amor de Deus, já está no século XXI e nós aqui do Bicho Paulistano continuamos de olho nesse caso, não paramos por esse vídeo não afinal de contas, né, vai saber se essa questão aí do embelezamento da orla também não foi alguma pressão porque estamos em uma de eleição, não vale esquecer isso, né, tem prefeitura e vereador, então está todo mundo aí querendo mostrar serviço vai saber, eu não estou sabendo de nada, tá bom, eu estou realmente supondo, mas isso pode acontecer vai saber que essa mudança aí não foi uma pressão de algum parlamentar que tem aí uma loja de paisagismo, por exemplo então a gente tem que entender porque é que isso daí foi feito de uma forma assim, tão nas coxas, né tão desconsiderando fatores ambientais que estão aí prejudicando milhares de aves tá feia a coisa, tá literalmente feia, imagina a orla cheia de periquitos mortos periquitos voando à noite, periquitos em varandas de prédios os animais estão morrendo de cansaço porque eles não acham mais a casa deles e alguma coisa precisa ser feita, né, alguma substituição aí dessas mudas, voltar aí as amendoezas tomar alguma providência, né, levar profissionais da área ambiental para estudar o caso seriamente e tomar alguma providência porque isso não pode ficar assim, né, deixar tantos animais morrer chega a ser até um crime ambiental se a prefeitura se omitir então é isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo espalhe ele por aí, vamos espalhar o conhecimento para tentar fazer alguma mudança, né, afinal de contas é isso que a gente quer mudanças de atitudes trabalhando com educação ambiental eu sou o Tomás Giroto, tenho camiseta do Lores Bebezinho na minha loja bichopaulistano.loja2.com.br inscreva-se no meu canal para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, nenhuma notícia animal que está saindo por aí toque o sininho também, que isso é muito importante, deixe sua curtida para apoiar e é isso, então muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Tomás Giroto esse é o estilo Lores Bebezinho e nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? só que parece que ainda falta alguma coisa mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz a partir de agora o bicho vai pegar e aí e aí Tchau.